O príncipe tratou em seguida de captar as boas graças do deus de Delfos por meio de suntuosos sacrifícios nos quais se imolaram três mil animais pertencentes a todas as espécies cuja imolação às divindades é permitida. Bom, é claro que nós estamos falando do príncipe Creso e é claro que ele está honrando o deus de Delfos porque a Pitonisa conseguiu adivinhar exatamente o que ele fazia no momento em que ela foi consultada. E também ele está honrando com um propósito muito bem definido em mente. Ele quer conselhos, conselhos efetivos, conselhos que tem em revista o futuro para que ele possa se defender dos impérios que estão ameaçando em volta. Repare que a Pitonisa não prometeu nada. A Pitonisa simplesmente falou, olha, eu sei de todas as coisas, eu sei quantos grãos de areia tem no mar. Então, e eu sei o que o Creso está fazendo agora. Foi isso, né? Então ele fez todo tipo de sacrifício que é permitido. Fez depois queimar numa grande fogueira leitos dourados e prateados, vasos de ouro, roupas de púrpura e outras vestes, imaginando com isso tornar o deus mais favorável. Perceba o seguinte, púrpura, não sei se você já pensou sobre isso. Sempre você fala, né? Vestes púrpuras. E aí você acha, tá, uma cor, tudo bem, né? Uma cor que representa a realeza, né? Então, que bonito. Não é só isso, não. Púrpura era uma coisa extremamente cara, né? Eu estava vendo esses dias mesmo um documentário sobre... Sobre Knossos, né? Na ilha de Creta e a civilização minóica. E uma das especialidades da civilização minóica era fazer a cor púrpura. Se eu não estou enganado, né? Bom, eu não estou enganado em relação a um tipo de caramujo, assim, que tem uma secreção, né? Mas é mínima essa secreção que extraída pode gerar a cor púrpura, né? Mas é essa parte que se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, é preciso 10 mil desses caramujos pra que você consiga uma túnica de púrpura. Imagine você... Eles criavam esses caramujos, né? Imagine você pegando 10 mil desses caramujinhos marinos pra fazer uma tinta pra se tingir. Então é uma coisa muito cara mesmo. A propósito, é por causa disso também que bandeira nenhuma, pelo menos as bandeiras tradicionais, tem a cor roxa, a cor púrpura, né? Porque seria muito caro você, cada vez que fosse fazer uma bandeira, colocar essa cor. Bom, então ele queimou essas roupuras púrpuras e outras vestes, vasos de ouro prateados, concitou, que é instigar, incitar, né? Como citou também os lídios a imolarem todas as vítimas de que dispunham, mandando fundir, depois desse sacrifício, prodigiosa quantidade de ouro. Fez 117 plintos. 117 plintos. Cada plinto... Bom, eu já falo sobre as medidas, né? Mas o plinto é um pedestal de estátua, né? É como se fosse a base de uma coluna ali pra você colocar a estátua. Então ele mandou fundir 117 plintos. Os mais longos de seis palmos e os menores de três por um de espessura. Havia também quatro de ouro fino, com o peso de um talento e meio, e outros de ouro fosco, pesando dois talentos. Quanto que é um talento? Perceba, som... Como é que é? Quatro de ouro fino, né? Pesando um talento e meio. Um talento é 20 quilos. Então nós estamos falando de 30 quilos de ouro cada um. Mandou modelar igualmente um leão de ouro fino, com o peso de 10... 10 talentos. Então nós estamos falando de 200 quilos de ouro. Esse leão foi em seguida colocado sobre os plintos, de onde mais tarde caiu, quando o templo de Delfos foi queimado. Encontrando-se agora incluído no tesouro dos coríntios. Coríntios é uma cidade... Coríntio é uma cidade grega do Peloponeso. Então aqui o Heródoto faz uma digressão. Ele segue o leão de ouro e fala o que vai acontecer depois. Gerações depois com o leão de ouro. Atualmente não tem o mesmo peso, porque no incêndio do templo fundiram-se três talentos e meio.